Nessa terça-feira o Brasil registra 1 milhão 970 mil 767 pessoas de fato recuperadas do coronavírus. Segundo o próprio Ministério da Saúde, 735 mil 335 estão em acompanhamento da doença nesse momento. No mundo já são mais de 11 milhões de curados da Covid-19, a maioria no Brasil, nos Estados Unidos, Índia e também na Rússia.